Atenção, olha o Bruno Mendes, rolou, pra Yuri, o Alberto vai marcar, vai fazer, limpou, vintou, chacoalhou, guardou! GOOOOOOOL! 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 Linda jogada do Bruno Mendes, é, jogando de lateral, foi levando aos trancos de barranco, serviu o Iuralberto na entrada da grande área, ele dominou, girou e com a perna canhota, bateu pro gol, a bola bateu por baixo do goleirão Hugo, gramado molhado, escorregadio, e a mortadeirinha foi morrer no fundo da meta do time da Gávea, e o Iuralberto olha o sorriso que você proporciona pra galera alvinegra, no Maraca, em São Paulo e em todo o Brasil, poupa, 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 poupa de mão, poupa Iuralberto, amplia o placar pro Corinthians no Maracanã, agora o placar do Maraca mostra, Flamengo, tá sentando na graxeta, um, Coringão dois, quando o Corinthians no segundo tempo inexistia, mas futebol tem disso aí, graças ao, assistência do Bruno Mendes, Coringão foi lá e guardou, chupa essa manga aí, Hugo no lance, Rufino!